Em Governador Valadares, a polícia trabalha para descobrir a identidade de um homem encontrado em avançado estado de decomposição em área de pastagem no bairro Turmalina. A causa da morte ainda é desconhecida? O repórter Sávio Scarabelli volta ao vivo. Sávio? Pois é, Saulo, esse corpo foi encontrado próximo a um córrego no bairro Turmalina nessa quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, trata-se de um homem que teria cabelos grisalhos. O tenente da Polícia Militar, Ozeias de Paula, gravou um vídeo onde nos conta mais detalhes a respeito desse caso. Vamos ouvir. A Polícia Militar se fez presente no local, confirmou a situação e foi acionada a perícia, uma vez que o corpo já estava em estado de decomposição, forte estado de decomposição. E a perícia chegou no local e está fazendo os trabalhos dela para verificar qual foi realmente a motivação dessa morte. Nós fizemos diligência no sentido de tentar saber se de repente a pessoa tinha desaparecido, se alguém conhecia. Até o momento nós não temos essa informação. A polícia ainda investiga o caso e tenta descobrir o que teria causado a morte deste homem e também qual é a sua identificação. O corpo foi levado para o IML da cidade. Eu volto com você, Saulo.